Oi, migas! E aí, como é que vocês estão? Iniciando aqui mais um Diário da Obra. Tô tentando deixar vocês bem atualizadas mesmo. Não tem diferença de muita coisa pra gravar, não. Já tô gravando mesmo. O último Diário da Obra, se eu não me engano, a gente tinha começado a parte de reboco, né? Hoje eu acredito que já tá finalizando. Meu tio fez contrapiso também. Tem a parte de... A gente fez um detalhezinho, né, na lateral da casa. Daí eu vou mostrar pra vocês como é que tá lá, o que tem pronto, né, como é que tá hoje. E é isso. Eu espero muito que vocês gostem, né? Não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, de curtir muito, comentar muito aí também, porque eu tô sempre trazendo vídeo novo. E é isso. Bora pro vídeo. Chegamos aqui. Mário tá explorando ali. Só que conversa. Hã? Foi, mamãe? Gente, então, ó. Deixa eu mostrar aqui. Aqui a frente, ó, falta rebocar aqui essa parte. Aqui na lateral já tá toda rebocada, ó. Vocês tão vendo? Tá vendo ali em cima? É tipo um detalhezinho. Eu não sei o nome disso. É um detalhezinho que... Se Deus quiser, fica rebocada a frente. Tudo, né? Ó. Aí tem um detalhezinho ali em cima. Tão vendo? É só pra, tipo, não ficar retão. Depois eu mostro lá de fora pra vocês como é que tá. Mas tá tudo rebocadinho, ó. Aqui também, na parte de trás. Começou a rebocar, no caso, ó. O quintal tá tudo rebocado. E começou a rebocar essa parte aqui, ó. E falta a parte de lá de cima. Que aqui tá o zandane. Aí não dá pra vocês verem direito, ó. Mas tá sem rebocar também, ó. Porém, a lateral aqui tá toda rebocadinha. Né, Creuza? E a parte de dentro aqui também, que quando eu mostrei pra vocês não tava rebocado, ó. Aqui também tá tudo rebocadinho, ó. Tudo certinho. Né, meu amor? O quê, mamãe? Foi? Ó, aqui. Eles rebocaram tudo. Tá tudo rebocadinho, ó. Bonitinho. E a parte de cima, no caso, foi o... Colocou... Esqueci o nome do... Contrapiso, gente. Até eu lembrar desse trem, ó. Já fez contrapiso aqui em cima. Todo também. Ó como tá. Tudo já pronto pra vir gesso e vir piso, né? Cerâmica, essas coisas, ó. Tudo certinho. Já aqui em cima já teve contrapiso. Ó, tudo bonitinho já. Já no jeito. Aqui tem uns recortezinhos, ó. Já deixou o recorte da parte do box, né? Como já tinha mostrado pra vocês também a parte de encanação. Já tá tudo certinho. Chuveiro. Cano de vaso, de pia. Tá tudo certinho já, gente. Aí agora a gente só tá esperando mesmo a parte de... Terminar o reboco, na verdade. Pra começar a... É... Gesso e o... E piso. De qualquer forma, como vocês estão vendo, tá bem adiantado já. Tá mais perto que longe, né, gente? Mas de... É isso. É porque eu gravo... Como eu falei pra vocês. Eu não tô esperando... Fazer muita diferença, sabe? Por exemplo, da última vez... Acho que só tinha rebocado a parte de fora. Não tinha rebocado a parte de dentro. Mas, tipo assim, não tem tanta coisa nova, porém, pra ir atualizando vocês, né? Que vocês amam o diário da obra. E eu tô amando o que vocês estão amando. Mas é isso, gente. Não tem mais o que mostrar, não. Aí agora... Vamos aguardar os próximos, né? Espero muito, muito, que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Acompanhe tudo. Não esquece de comentar muito, tá bom? Pra eu trazer mais. E é isso. Beijo. E até a próxima. Tchau.